Por mais que o seu espírito esteja sonhando ali, na verdade ele só sonha, quem realiza é a carne. Ela ganhava mil reais, ela queria ganhar mais, mas não conseguia. E ela chegou a ganhar até 20 mil reais. Tem alguma coisa do advogado aqui que tá faltando alguma coisa. E ela disse, o advogado sou eu mesma. Que na oitava sessão ela teve um orgasmo. Ela falou assim, eu não vou morrer sem ter esse negócio aí que as mulheres falam que vira o zóio. Você falou pra mim, vai ser, vai acontecer, eu fiquei tão positiva, foi tanta positividade, que no fim tudo acabou fluindo, eu comecei a fazer outros movimentos. Pra que meu sonho se concretizasse. E eu passo pra pessoa do outro lado da tela e a pessoa vai se transformando do outro lado. E isso pra mim tá sendo maravilhoso. Porque agora eu estou pronta a servir. Então ela mudou ali na mesa, durante a consulta, toda a energia da vida dela. Os seus antepassados foram jogados de um navio. E eu, um senhor negro como eu, tenho na sua ancestralidade isso enraizado.